O governo do Amazonas inaugurou hoje uma enfermaria de campanha num hospital de Manaus. Duas mini-usinas de oxigênio também foram instaladas no local. Elas podem produzir até 26 metros cúbicos do produto por hora. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da inauguração montada no estacionamento do Hospital Delfina Aziz, na zona norte da capital. Pazuello não falou com a imprensa. O governador do estado, Wilson Lima, do PSC, disse que os leitos abertos nesta quarta-feira vão ajudar a desafogar as enfermarias da unidade. No momento em que eles ocupam um leito dessa enfermaria, eles desocupam leitos aqui dentro do Hospital Delfina Aziz e permite que mais pessoas sejam referenciadas para essa unidade. A enfermaria de campanha conta com 50 leitos. Os primeiros pacientes já começaram a ser transferidos para a nova estrutura. São pessoas já em fase final de tratamento contra a covid-19 e prestes a ter alta. As mini-usinas vão atender exclusivamente a enfermaria de campanha. Hoje, o Amazonas é o epicentro da covid-19 no Brasil. A nova variante identificada aqui tem preocupado o restante do país. Tchau, tchau.